O Nome Especial O Nome está fechado na palma da tua mão Guarda o perfume das flores, dança no teu coração O meu nome é um sonho, vou a alto lá no céu Mas basta estenderes a mão e verás que o nome é teu Vais ver que cansa, dança e nunca vai morrer Vais ver que brilha, vivinha e te para crescer Vais ver que solta bem alto e vai ver-te nascer Vais ver que sentes e aprendes, só tu podes vencer Vou-lhe contar a história de um nome especial Esta palavra é mágica e tem sabor a sal Um nome diferente que vais ter de descobrir Junta o sol, o mar e o vento e faz os meninos sorrir Esta palavra escondida que te quero revelar Tem apenas um sentido e é fácil de cantar Junta as cores do arco-íris e a luz de um farol Ela te guiará por entre a chuva e o sol Vais ver que canta, dança e nunca vai morrer Vais ver que brilha, vivinha e te para crescer Vais ver que solta bem alto e vai ver-te nascer Vais ver que sentes e aprendes, só tu podes vencer Vais ver que canta, dança e nunca vai morrer Vais ver que brilha, vivinha e te fará crescer Vais ver que canta bem alto e vai ver-te nascer Vais ver que sentes e aprendes, só tu podes vencer